E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo que é muito importante E deixa aí nos comentários o seu nome e o desenho que você mais curte Pra que eu possa te mandar um salve no próximo vídeo, ok galera? E eu queria agradecer a todos vocês, vocês tem me ajudado bastante Muito obrigado pela ajuda e pela força que vocês tem me dado E galera, hoje eu estou aqui com o nosso amigo Steven Universe Vocês vão acreditar e olha o que eu tenho na mão É isso mesmo, é uma amoeba Amoebinha, olha aqui ó, que amoebinha bonita Hum, é isso aí galera Hoje nós vamos trollar o nosso amigo Steven Universe Com esse chuveirão aqui de amoeba galera Vocês não tem, vamos pegar aqui Hum, vamos tirar essas amoebas aqui pra ele não desconfiar, sabe? Queima, queima, pronto Hum, o que nós vamos fazer hoje galera? Vocês estão vendo aqui que eu fiz um circuito todo ali pra cair um monte de amoeba Quando ele vai vir aqui, eu vou subir aqui e vou colocar essa redstone torch lá E vai cair um monte de amoeba De amoeba de amoebinha na cabeça dele E vamos ver Algumas línguas aí, algumas pessoas me falaram Que ele curte muito a amoeba Você aí de casa curte muito a amoeba? Se você curte também, deixa aí nos comentários E dá o like se você curte a amoeba Então, vamos até o nosso amigo Steven E vamos ver o que ele tá fazendo, né? Eu estou aqui no meu mundo de boa Vai ele lá, vai ele lá Cabeçudo Oi Steven! Oi! Tudo bem Steven? Eu tô pescando, sai daqui Mas por que você tá pescando, mas... Ah é? Ai, 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 ai Para de fazer isso aqui, para de fazer isso É? Para de fazer isso, é Então tá, por que você tá pescando? Você tá com fome, você não... Eu tô com fome, eu quero brincar com alguma coisa Eu tô brincando com... Eita, pêlga! Oi, o que aconteceu? Tô ter errado O que é isso, rapaz? Meu Deus do céu Você ficou rápido pra caramba, de repente, de uma hora pra outra Ah... É que eu quero brincar, eu não sei com o que eu brinco E você vai brincar pescando E desde quando brincar de pescar é uma brincadeira decente Eu nunca vi alguém querer brincar e vai pescar Você é o primeiro É pra eu brincar com o peixe Brincar com o peixe? Ah... É, vai com o peixonal também, entendeu? Ah, entendi Cara, olha o que eu tenho na mão Uma... uma moeba? Ah, moeba! E você sabe o que ela faz? Ela... o que? Ai! Ai! Ai, tá todo... Ai, 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 ai Olha... Meu Deus Que... meu... Virou... Essa moeba aqui virou uma... É um trampolim... Ai, meu Deus É um trampolim isso aqui, meu? O que que aconteceu? Nossa... Ai, ai, ai Meu Deus... Caramba, Steven Ai, meu Deus Vai bater com... Ai, caramba Doeu até em mim Ó, você quer saber? Vamos atacar a moeba nesses porquinhos aqui? Vem cá, ó Dá um, dá um Ai, pegou a moeba também Toi, pronto Ó, o que aconteceu? Sai daí Ó, pega... Pega uma moeba aí Ó, não põe em mim Não põe em mim Senão... Vem, vem pra cá Eu vou por você Não põe em mim, não Não põe... Pode pôr, fala sério Não põe... Não põe a moeba em mim Ó, porque eu não gosto... Eu não gosto de... De... De sujar com a moeba Porque depois não sai na lavagem, entendeu? Aí depois eu vou escutar da minha mãe um monte Tá escutando? Mas você gosta de a moeba? Eu gosto de muito Quero mais... Me dá comida, eu tô com fome Muita fome Você tá com fome, é? É... Como você tá um pouquinho... Quero um bolo Ó, pega pão que é melhor pra você Eu não vou te dar coisas muito ruins Ah, e se eu te falar Que eu achei um chuveirão cheio de amoeba? Mentira, chove... Aí, aí Tá loucão de pão de queijo, é? Não, não, não Você é bem se você quer um real Quero um real Vai ficar querendo Vem Vem pra cá, vem Vem pra cá, Steven Você vai acreditar que nesse chuveiro... Olha, olha a plaquinha aqui, ó Olha a plaquinha aqui, ó É uma moeba É uma... É de amoeba Mentira Fala de novo Chuveirão de amoeba Chuveirão de amoeba Cai lá pra mim Mentira Ué Ué, né? Caiu nada Você foi trollado Foi trollado Não tem amoeba nenhuma aqui Tô, tô zoando Fica aí Fica aí Que eu vou ativar o chuveirão Fica aí Fica aí Eu vou ativar o chuveirão Pode me ativar o chuveirão aqui Pode me ativar o chuveirão aqui Vamos lá, vamos ver Vamos ver Eita, nós Ai, Steven Meu Deus do céu Quanta amoeba Ai, ai Não, não Põe a amoeba em mim Não Me solta Me solta Me solta Eu já falei pra você Me soltar E eu não quero ficar Vamos tirar isso aqui Porque isso aqui tá fazendo um barulhinho chato Para Para de ficar Pô O que é que tá bom, seu bobão Mas eu quero Ai, ai Ai, ai É guerra de amoeba Então você vai ver É, é Ó aqui, ó Quanto tá amoeba Ai, ai, ai Ó quanto tá amoeba aí Oxi, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, rapaz Deixa eu tirar essa chuva Pronto Ah, você saiu? Você saiu? Você saiu da amoeba? Tá bom Você saiu, beleza Beleza Você saiu da amoeba? Aqui, ó Mais amoeba Não, beleza Tá me trollando Tá, beleza Ó mais amoeba pra tu aí, ó Toma, segura Amoeba, ó Viu? É bom ficar Aquele amoeba nos outros, né? Então, ó Acabou as amoeba Mas se eu te falar Que eu tenho mais amoeba aqui Você quer? Não Quero só pra mim Pra você não Eu vou pensar no seu caso Porque depois que você resolveu me trollar Eu fiquei bravo contigo Eu fiquei muito bravo contigo Ó, tinha uma amoeba caída aqui, ó Desculpa Me solta Me tira dessa Porque eu já falei pra você Que eu não posso sujar a minha roupa Senão a minha mãe vai ficar muito brava Porque a amoeba Depois pra sair Na hora de lavar a roupa É muito ruim É muito chato Entendeu? Entendi, mas eu quero mais Dá aí, só pra mim Eu não quero dar pra ninguém Só pra mim Você quer mais amoeba? Pera aí Na verdade, eu não preciso de você não Vou pegar essas que eu tenho E vou embora Ah, é? Então, beleza É assim, né? Vem cá, vem Você Beleza Eu vou mais Ok Ele vai ver Ele vai ver, mano Ele vai ver Que não precisa de mais amoeba, né? Então, beleza Ele vai ver Ó Pronto Eu vou falar pra ele Que eu achei uma amoeba Muito especial Muito ultra rara É, tô aqui divertido Ô, Steven Oi Olha essa amoeba aqui Essa você não tem Essa é especial Essa Quer saber? Essa é diferente Essa é total Essa é diferente, cara Eu quero uma dessa Você não quer, não Quero uma dessa Eu falei pra você Que eu tinha um monte Que eu tinha mais amoeba E você saiu, né? Você me ignorou Você me deixou Virou as costas Falou que as suas amoebas Já estavam boas E saiu fora E me abandonou Beleza Agora eu tenho Essas amoebas especiais E eu não vou tirar Mas, por favor Esse chuveiro O chuveiro tem elas? Não Tá, tem Só que calma Calma Você vai me prometer Você vai me prometer Que você vai brincar comigo Depois que você pegar ela? Sim, mas liga o chuveiro logo Eu vou ter muita amoeba Vou pegar tudo pra mim Não vou dar pra ninguém Agora que eu tô lá E ele Pega aí Sua amoeba, filho Pega 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 Vai pegar sua amoeba lá Aqui Pega lá Me trolou A amoeba mesmo? Aí, ó A amoeba Essa amoeba é diferente Você não tá entendendo? Ai, tô morrendo Essa amoeba Vai Vai Steven Não Caramba, Steven Meu Deus Apaga ele Meu Deus Apaga, apaga Ai Ele tá precisando de água Ajuda Meu Deus Pronto Aqui, ó Pronto Ó, acabou Pronto Viu? 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 Ai, ai Para Para de pôr água em mim Isso que dá Você querer me trollar Eu Tsunami Que tsunami? Que? Ó, vou Isso que dá Você querer me trollar E falar que Que não Que pegar minha amoeba E sair correndo Eu trollei você mesmo Trollei E se você ficar bravo Me desculpa Eu não aguentei E tive que trollar você Você tá entendendo? Opa Então, tá bom Ó Pega mais essa amoeba Pega ela aqui Pega Ai Caramba Dá pra tirar esse negócio aqui Deixa eu desligar esse negócio aqui Essa barulheira toda Vamos tirar isso aqui Então, é isso Vamos brincar com as nossas amoebas agora, Steven Segura Agora você vai tomar chupa de amoeba, mano Haha Haha Tchau, tchau.